É isso mesmo, Haroldo, o acidente aconteceu exatamente aqui nesse local onde estamos. A gente percebe que de ambos os lados tem a placa de pare, sinalizando para quem chega para atravessar a Avenida Nações Unidas, tem que parar. Justamente nesse ponto foi onde houve a colisão do veículo de passeio com a pessoa que estava conduzindo a motocicleta. Após o ocorrido, o condutor do veículo de passeio fugiu do local sem prestar socorro à pessoa que estava na motocicleta. A polícia militar foi acionada, assim como a equipe do Corpo de Bombeiros, que conduziu a vítima até o Hospital Euro para receber os atendimentos necessários, tendo em vista que ele teve diversas escoriações pelo corpo. A polícia agora trabalha para identificar o condutor do veículo de passeio. O acidente envolveu dois veículos, um Corolla e uma motoneta bis. A motoneta bis era conduzida pelo seu condutor pela Avenida Nações Unidas, no sentido da Avenida das Comunicações. Quando foram surpreendidos pelo condutor do veículo Corolla, que colidiu de forma transversal, e devido o forte impacto da colisão, o veículo teve várias avarias. E o condutor da motoneta sofreu também várias escoriações pelo corpo, reclamava de várias dores em várias partes do corpo, e foi atendido pelo corpo de bombeiros que esteve no local. Infelizmente, uma atitude lamentável do condutor do veículo Corolla, ele saiu do local, não prestou o devido apoio, e também não foi identificado, caracterizando assim a omissão de socorro. Importante, se a população tiver alguma informação, que repasse a polícia pelo 190. Correto. Até então, a gente não identificou o condutor desse veículo. Se alguém souber, pode estar denunciando via 190, até para a gente poder identificar e que ele seja responsabilizado por esse ato criminoso. criminoso.